Seguimos nesta terça apresentando os grupos do Mundial da Rússia e chegou! Vamos detalhar o Grupo E, o Grupo do Brasil. O Grupo E da Copa do Mundo tem a seleção brasileira, o país com mais títulos mundiais e que nunca ficou de fora da competição. Apoiado no talento de uma ótima geração e confiando na competência do técnico Tite, o Brasil vem forte sonhando com o hexacampeonato. Líder das eliminatórias sul-americanas e sem perder desde junho de 2017, o time canarinho é um dos grandes favoritos à conquista da taça. Durante o caminho até a Rússia, Neymar, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus marcaram juntos 17 gols contra os rivais do continente. E são a esperança na torcida brasileira na 21ª edição da Copa do Mundo. A seleção suíça eliminada pela Argentina nas oitavas de final da Copa de 2014 terá sua 11ª participação em mundiais. A melhor campanha até agora foram as quartas de final em 1934, 38 e 54. Pelas eliminatórias europeias, a Suíça terminou em segundo lugar no Grupo B, o mesmo de Portugal líder da chave. Na repescagem, eliminou a Irlanda do Norte e deve ser um desafio complicado para a seleção brasileira na Copa. Depois de ser a sensação do Mundial aqui no Brasil, a seleção da Costa Rica espera repetir o belo desempenho de 2014, quando foi líder num grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, três campeões mundiais. Além disso, esta foi a melhor participação da Costa Rica, eliminada nos pênaltis nas quartas de final contra a Holanda. Nas eliminatórias da CONCACAF, os costarriquenhos terminaram em segundo lugar, atrás apenas do México. A última participação da seleção sérvia em Copas do Mundo foi em 2010 na África do Sul. Na ocasião, o país de origem iugoslava caiu no grupo da Alemanha e venceu os germânicos por 1 a 0. Mesmo assim, não avançou para as fases seguintes. Esta é a segunda participação da Sérvia em mundiais. Nas eliminatórias europeias, o time foi líder do Grupo D. A estreia do Grupo E acontece no dia 17 de junho, com os confrontos entre Brasil e Suíça e Costa Rica e Sérvia. Quem passa? Brasil e Suíça. Segue, Chicão? Não. Brasil e Costa Rica. Celso, Brasil e Suíça. Acho que Brasil e Suíça. Passa Costa Rica e Sérvia. Brincadeira. É Brasil e mais alguém. Já pensou? Brasil e Suíça.